O som do futebol Recolheu, tocou no meio Para o Matheus Anjos tocando de pé em pé O Wellington Gays na ponta direita Cruzamento, sobrou para o Alex Olha o gol Tá lá O som do futebol O ABC Tony Anderson A bola sobrou para Tony Anderson Falha do Alex Muralha Falha bisunha Bisunha do Alex Muralha E Tony Anderson recebeu a bola Deu uma chicotada Uma chicotada para o fundo das redes Na falha do Alex Muralha Aos 29 29 da etapa complementar Diminui o ABC Tony Anderson A frasqueira vibra A frasqueira solta o grito de emoção Tony Anderson Agora No placar de 98 O ABC tem um O Mirasol Tem dois Na jogada aqui pelo lado direito Da equipe do ABC com o Alemão Ele acreditou naquela jogada De cruzamento na área Ele fez o cruzamento na medida O Alex Muralha Alex Muralha Ele foi tentar fazer aquela encaixada Embaixo Embaixo Mas acabou espalmando E a bola sobrou redondinha Na medida Para o Tony Anderson Que só teve o trabalho De mandar a bola para o fundo Da rede do goleiro Da equipe do Mirasol Diminui o ABC Aqui no estádio O Flasqueirão Agora No placar de HE No placar de Vibebete O Mirasol Tem dois ABC Tem um Renan Passos da hora Em todo lugar